Boa tarde, gente! Boa tarde, gente! Oi! Boa tarde, todo mundo! Boa tarde, Tati! Então, primeiramente, eu queria agradecer a equipe da Mostra Diversidade Cultural, da ONG, o Projeto Favela é isso aí, a equipe do Espaço Ampliar e, é claro, o patrocínio da Medicene pelo incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente está aqui para abordar um tema muito legal que a gente cresceu muito depois que a gente teve a Tati, Tatiana Sance, aqui na sede das Minas de Sinhar, dando aula de bordado durante o Projeto Musco que Transforma. A gente desenvolveu várias coisas super legais, a Tati já tem experiência vasta na área social com vários projetos. Tati, eu queria te convidar para você contar um pouquinho qual foi a sua sua trajetória e, principalmente, se você falasse depois como que é dar aula de bordado para o público idoso, né? Se você gosta mais do que dar para a aula de adolescente. Então, conta para a gente um pouquinho, amor. Oi! Primeiro, eu queria falar que eu estou morrendo de saudade das nossas aulas presenciais, né? A gente vai falar um pouquinho como é que foi esse período da pandemia, como está sendo, né? Nesse período da pandemia as aulas de bordado. Vamos falar que eu estou morrendo de saudade. Um pouquinho de saudade, Tati. Então, vou começar já a responder a sua pergunta, Tati. Não troca minhas meninas por ninguém, nem por adolescente, nem por criança, por nada. Em 2018, né? O Grupo Cultural Meninas de Sinhar me convidou para ministrar as oficinas de bordado. Eu estava grávida da Amora nessa época. Então, eu fui acolhida como educadora, né? Como professora de bordado, como mãe. Para mim, foi muito importante esse acolhimento. Em 2018, nós, no grupo, chegamos a um consenso de que nós iríamos trabalhar o bordado relembrando pontos que elas já sabiam, aprendendo pontos novos, suportes novos, né? De bordado. Sair daquela coisa da toalhinha, do caminho de mesa. E a gente partir para os acessórios, para as almofadas, para as bolsas. E aí, durante esse período que a gente esteve juntos aí presencialmente, a gente cresceu tanto, né? Que criamos a de Sinhar, a loja das meninas, que está inclusive no Instagram, né? Com arroba loja de Sinhar. Arroba loja de Sinhar. E é isso. E aí, na pandemia, veio a pandemia, né? E aí, a gente se reinventou como professor, como aluno. As meninas se empenharam muito em aprender a usar as redes sociais, acessar o YouTube e outros canais de comunicação. E a gente conseguiu continuar as nossas oficinas, o nosso trabalho, pelas aulas online, né? Pelo Música que Transforma, no canal do YouTube das meninas, pelo WhatsApp, pelo grupo, pelos grupos. E aí, a gente está indo, né, Pathy? Desse jeito. Mas, para mim, é uma experiência muito linda trabalhar com o bordado, com as meninas de Sinhar. Eu sou professora, mas eu sempre digo que eu aprendo muito mais do que eu ensino com cada uma delas. Isso, para mim, é muito importante. Eu estar com vocês é muito importante. E eu sou só gratidão. Ai, que bom! A gente está com muita saudade mesmo. E as aulas de bordado, elas foram transformadoras, né? Eu, como coordenadora do projeto, a gente teve o prazer de ter você aqui com a gente durante esses... Mais de três anos um pouco, né? Porque você veio algumas vezes aqui na sede também. E eu queria comentar uma coisa... Três anos completos. Três anos completos, né? Três anos. É porque você veio um pouquinho antes numa oficina que teve aqui. Não sei se você lembra. a gente começou um pouquinho antes essas aulas de bordado. Foi com a Ateia Laje, né? Num projeto da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A gente ficou um ano bordando aqui, mas a gente teve um maior crescimento, né? Porque a gente abriu a oficina para as mulheres da comunidade, né? A gente viu transformações maravilhosas. Dentro das transformações que teve, eu vou citar uma simples, que foi a Pretinha. que a Pretinha usava muitas cores em tom pastel. Ela não tinha muita coragem de misturar as cores, né? Algumas meninas misturavam aquele tanto de cor no bordado e ficava uma coisa linda. E a Pretinha usava umas cores mais assim... mais singelas, né, Pretinha? Conta pra gente como é que foi essa exploração sua de cores, Preta. Olha, eu achava no modo de dizer... Boa tarde a todos. Eu achava no modo de dizer que eu tava certa. Eu sei que tava errada, gente. Só que o tempo vai passando e você vai aprendendo. E pra mim foi uma experiência muito boa aprender a bordar, porque eu não tinha pacientes pra sentar. E o bordado me ensinou a sentar. E eu hoje vivo brincando com papel, brincando com pano, quer dizer. e pra mim foi uma experiência muito boa. Eu aprendi a caminhar mais forte, com mais coragem e aprendi que as cores enriquecem muita coisa. E aí eu vi também que você, além do bordado, você começou a produzir toalha, né? Paninho, dá de presente. Foi uma alegria, né? E suas netas também vinham bordar com a gente, né? Como é que foi isso? Você tomava delas o aprendizado bordado? Como é que foi? Eu aprendi a bordar bonitinha assim, ó. Tá vendo? Eu não preguei ele ainda não. Não. Sobe aí. Sobe. Sobe mais. Ah, mais um pouquinho baixo. Baixa um pouquinho. Ah, que bonitinho, gente. Bordei esse. E bordei esse. Olha. Embarrado. A foto foi diferente, não ficou? Sim. Foi lindo. Isso é pra falar que o bordado, e senão eu tô mais calma. Oi. Oi. Eu acho legal que elas não pararam, né? De bordar a aula, acabou. Mas elas ficam inventando nela, ó. Ai, que gracinha. Parabéns, preta. Lindo. E a Tatiana vai até chorar no final dessa live. Aposto. Eu gosto de falar sempre que o bordado... Obrigada, pretinha. Eu gosto sempre de falar o seguinte. A pretinha, ela tem uma identidade no bordado, assim como a Sandra, como a Rosália. Olha, cada uma delas tem uma identidade. Eu falo que o bordado é como se fosse uma letra, né? Cada um tem a sua. E o bordado, por mais que os pontos sejam os mesmos, né? Na hora que você põe isso no tecido, assim como você escreve num papel, cada uma vai criando a sua identidade. Então, quando eu olho para o bordado da pretinha, eu sei que o bordado é dela. Quando eu olho para o bordado da Sandra, eu sei que é da Sandra, porque a Sandra adora encher, né? A pretinha sempre com ponto correntinha, mas a identidade dela no trabalho, Rosália, mesma coisa, com ponto e matiz. Então, assim, cada uma vai criando a sua identidade no bordado. E isso é muito bacana. Muito legal. E foi muito legal as ideias também que teve, que desenvolveram, que a gente vai falar também ao longo da live aqui também. Agora, eu queria conversar um pouquinho com a Sandra, que foi uma das mulheres, assim, que tiveram uma transformação grandiosa aqui no grupo de mulheres, né? Eu lembro que a Sandra, ela chegou aqui. Né, Sandra? Você tinha até vergonha de entrar na sala, mas olha como que é, pessoal. Vocês que vão assistir a nossa live, né? O nosso, desse encontro, né? Que a gente vai postar nos canais do YouTube. Vocês vão perceber como que é importante a gente interagir com as mulheres e ter esse retorno delas, né? No caso da Sandra, eu pedi a Sandra para contar um pouquinho, Sandra. Como é que foi essa transformação sua, né? Que você foi percebendo ao longo do caminho, que sua família percebeu, que você foi melhorando, seu médico psiquiata, né? O psicólogo percebeu. Conta para a gente um pouco. Boa tarde a todos. Olha, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito ruim, quando eu prendi a depressão. Aí... Sandrinha, dá para você falar um pouquinho mais alto ou chegar um pouquinho mais perto do celular? Boa tarde. Boa tarde. Quando eu cheguei aqui, eu estava muito ruim, eu estava com depressão. Aí, a Joana que me trouxe para cá. Aí, eu vim para casa e me ensinar, me colheram de braços abertos, que tem umas delas, que é a dona pretinha. Me deram muita força. Me ajudaram muito em sair com ela. Eu gosto muito de estar aqui. Gosto da professora Tati, com esses outros bordados muito bonitos. Eu não sabia fazer nada. E hoje, graças a Deus. E a Tati, né, Tati? Eu sei fazer alguma coisa. A Patrícia também me deu muita força. Então, sou muito grata por tudo. Eu acho legal você comentar com a gente, Sandrinha. Porque, como você, existem outras mulheres que também podem estar em depressão. Você sabe. Existem mulheres demais que sofrem violência doméstica, que são exploradas, às vezes, pela própria família. Como que essas... Você acha que essas mulheres tinham que agir para poder, assim, se libertar um pouco e ter um pouco de alegria na vida? Você acha que uma aula de bordado seria interessante para elas? Uma aula... O que você acha? O que você indicaria? Eu acho que... Antes de falar para elas, para sair de casa, procurar uma coisa para fazer um curso de bordado, artesanato, que é muito bom para mim. Eu, quando sento... Eu sei que você ganhou até presente de Natal, foi um bocado de linha de bordar, né? Como é que foi que sua família reagiu com o seu novo... A nova Sandra? Como é que foi? Não. Isso que é tudo alegre. Gostaram muito, porque antes eu não tinha, assim, anos para fazer as coisas. Aí, agora, já tem, graças a Deus. Tudou de chegar a hora para mim vir aqui, quando podia vir, né? Para fazer os bordados, artesanato. Eu estou na aula de artesanato, na aula de canto, na aula de bordado. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer mesmo. Eu faço com o maior prazer. Eu gosto de fazer. Ô, Sandrinha, eu acho que foi muito rápido, né? Eu lembro que você chegou aqui. Foi muito rápido essa sua transformação. Ah, foi. Não foi? E o que o médico falou? Ele falou que eu melhorei muito com vida do que eu estava. Aí, eu estou bem melhor agora. Agora, não preciso estar tomando mais remédios. Graças a Deus, depois que eu vou para cá. E minha vida melhorou muito. Foi muito bom. Que bom. Parabéns. Obrigada, Sandrinha. Agora, eu vou chamar a Rosária. A Rosária preparou uma surpresa. Você quer falar alguma coisa, Tati, antes de passar? Só um parênteses. Eu acho assim, né? O bordado, ele tem essa coisa de unir as pessoas. Porque não é só você ir para a aula e aprender uma técnica. Você vai, você troca experiência. Você é acolhida. Você escuta um conselho. Você interage. Você divide. Então, assim, as aulas de bordado, elas são importantes, principalmente para nós mulheres, para a gente trocar experiências, para a gente poder desabafar, fazer uma amiga, né? O bordado, ele se aproxima as meninas, né? E isso a gente via muito claro nas nossas oficinas, né? E falar que a Sandra, assim, a Sandra, quando fala assim, ah, dá um exemplo de uma aluna sua que borda melhor que você. É a Sandra. A Sandra, a Sandra Borda melhor que a professora. Os bordados, os alegres, os pontos perfeitos. Aprendeu, assim, ó, num minuto, já tá fazendo melhor que a professora. Não, 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 amor. Não, não, Tati. É uma honra receber esse elogio, hein? Eu acho muito legal, sabe? Que é uma das coisas que eu acredito fortemente que deveria ter na escola, desde o primário, é aula de artes. Eu acho aula de artes, aula de música, aula de teatro. Eu acho que as artes tinham que voltar com peso. Porque muita gente, às vezes, proíbe essas aulas ou cortar, sei lá, por causa de custos ou outras ideologias. Mas a arte transforma. E meninas de sinhar sabem muito bem do que eu tô falando. Porque a gente, vocês foram transformadas por esse encontro de mulheres que começou há quase 25 anos atrás, né? E agora nós vamos chamar a dona Rosária pra cantar pra gente. E o geral também já tá a postos lá, o nosso amigo. Ô gente, só um desculpa aqui. Eu não tô conseguindo colocar o nome da Natividade, mas essa aqui que tá do meu lado é a Natividade. Ela chegou um pouquinho atrasada, eu achei que ela não vinha mais e esqueci de colocar o nome dela aqui, tá? Porque eu não consegui falar com ela antes. Mas vamos lá, né, Rosária? Canta pra gente aquela canção bonita que você preparou, de domínio público. Tá bom. Tá bom. Boa tarde, meninas. Tati, beijão. Prazer ver você. Boa tarde. Pretinha, Natividade. Sandrinha. Boa tarde pra todo mundo. Eu vou cantar aqui uma música da nossa compositora de meninas de sinhar. Cidadezinha pra vocês. Também quero desejar uma boa tarde pra todos e ela vai cantar. Eu vou tentar acompanhar, viu? Eu vou cantar aqui uma música dugitinha pra vocês. Muitas casinhas Igualzinhas decoradas O cheiro verde Na beirinha da estrada Cidadezinha Tão bonita Iluminada Pequenina Eu tinha Quase nada Muitas casinhas Igualzinhas Decoradas O cheiro verde Na beirinha da estrada A noite A lua A cor de prata É um convite A serenada A noite A lua A cor de prata É um convite A serenada Sempre Sempre Perdoe o violão Chama a melinada Pra fazer uma canção Sempre Perdoe o violão Chama a melinada Pra fazer uma canção Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l A serenada A noite a rua A cor de prata É um convite A serenada Sendo em pé No violão Chama a meninada Pra fazer uma dança Sendo em pé No violão Chama a meninada Pra fazer uma dança Obrigada. Que beleza, hein? Agora, obrigada, hein, Rosário e Geraldo, que coisa linda. E agora eu vou perguntar umas coisinhas para a nossa amiga Natividade, que está aqui comigo. Natividade, você é vizinha da Sandra, né? É, eu conheci ela na academia. Na academia da cidade? Isso. Ah, você lembra dela? Ela era triste, não era? Eu conheci ela assim, a gente não tinha facilidade de conversar nem nada. Então, como eu conheci ela lá um dia, ela estava tão deprimida que ela passou mal. E eu parei a atividade para mim, assim, dar uma assistência para ela. Só que foi em pouco tempo que eu pude conviver com ela desse tipo, mas sei o estado que ela estava. E nisso eu tinha falado para uma vizinha minha também, que é lá da academia. Eu falei, depois que terminou e tudo, que o marido dela ia embora, eu falei, ô, Desire, cuida da Sandra, porque ela não está bem. Essa menina não está bem. Olha o tipo dela, né? Só de cabeça baixa e muito triste. Mas, logo, eu não acompanhei ela direito, porque eu tive que viajar, né? Na mesma semana. Mas você se encontrou com ela aqui na aula de abordar? E aí, quando eu voltei da viagem, eu encontrei ela aqui. Ainda outro dia mesmo, eu estava falando para ela, nossa, Sandra, quem te viu e quem te vê agora, né? É, nem acredita que a mesma pessoa, como foi bom ela ter entrado aqui, né, juntamente com vocês. E o que fez ela ficar desse jeito, foi, né, as atividades. Foram vocês mesmas, né, Tati? Todo mundo conversando. Foram encontros, né, igual você falou, as cores, né, gente, o bordado, a atenção que a gente fica e vê aquela belezura daquele trabalho, né, gente? Olha, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisinha que a natividade fez. Algumas mulheres bordaram roupas, porque a nossa ideia antes da pandemia era fazer uma, tipo uma grife, né, Tati? De roupas customizadas. O que é roupa customizada? É uma roupa que você não vai usar mais, que você dá um novo sentido para ela, né, Tati? E aí, olha aqui, essa calça, esse lindo bordado. Tá, gente? Eu trouxe algumas roupas para mostrar para vocês. Olha essa outra calça. Tem um macacão também maravilhoso, gente, que é a natividade que fez, ó. Tem um vestido, só que eu não peguei ele para mostrar. Tem um vestido que a natividade bordou ele inteiro, um vestido branco de linda. E ela fez as flores. Lindo, vestido amarelo, né? Lindo. E também teve vários produtos. Todas as flores bordaram. Sim, lindo, ficou maravilhoso, eu lembro dele. E além das roupas, né, Tati, que foi o último projeto que a gente não pôde implantar por causa da pandemia, as meninas bordaram alufadas, né, aqui. Isso. Lindo, né? Esses são os produtos que estão na loja online que a gente fez, no Instagram, de sim, a loja, né? Inclusive, eu acho que é legal a gente falar, tem trabalho das meninas que já foram até para fora do país. Natividade, Pretinha, Sandra, Rosália. Uma pessoa comprou várias almofadas bordadas para levar para a Itália. Então, assim, as meninas não daram para fora. É, e foi também uma coisa muito legal que o grupo fez, que foi durante a pandemia, a gente no final do ano passado, 2020, que a gente achava que a pandemia só ia durar 2020, né, gente? Em primeiro lugar. Então, a Tati falou assim, Patrícia, vamos fazer uma ação para presentear os agentes de saúde, porque eles estão na linha de frente, né, vamos fazer isso. E a gente lutou, né, buscar, buscou os subsídios para poder bancar toda a produção, né, gente? Eu acho que uma coisa legal a gente falar que, tendo projeto, você consegue de uma forma mais fácil, né, porque o projeto está ali, tem o aporte, mas quando a ONG, ou o grupo de mulheres, não tem o aporte para fazer, o financeiro, vamos dizer assim, nada é impossível. Tem lojas no bairro preto que dão tecidos, tem pessoas que são capacitadas e querem ajudar. Então, para a gente começar de bordadeiras na nossa comunidade, é só a gente conseguir as mulheres, pagar uma professora, ou quem sabe essa professora vem como voluntariado para a sua comunidade, ensina, às vezes, na própria comunidade existem bordadeiras, ou costureiras, ou pessoas que sabem um crochê. É muito fácil começar, é só querer, né, Tati? Querer e se dispuser a fazer também, né? A pessoa tem que estar querendo fazer a coisa com amor, né? A Valdete falava que tudo que é feito com amor, cresce. Então, a gente tem essa certeza. Quer falar alguma coisa, Tati? Não, eu ia só completar o que você está falando. Isso é que a gente pode criar, né, fazer esses laços em qualquer lugar, assim. Basta ter vontade, né, e ir em frente. Eu mesmo moro em uma outra comunidade, eu moro em uma comunidade atingida por barragem, e a gente está com um projeto de criar um núcleo também de bordadeiras aqui na cidade para estimular mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e que estão, né, sem possibilidade de renda, principalmente mães, né, que foram atingidas por essa barragem agora, pela pandemia, né, a gerarem renda. Então, é isso. É a gente só ter boa vontade, força de vontade e ter um grupo que realmente esteja entusiasmado, né, para fazer, para aprender que, sim, o bordado, ele é, sim, uma fonte de geração de renda. Hoje, eu vivo apenas e somente do bordado, né? Então, a gente, se empenhando, a gente consegue, sim, né, aprender e ganhar um dinheirinho com isso. E ainda a sociedade está mais legal, né? É, se alguém quiser conhecer a nossa loja, está aqui, ó. Eu vi isso, né? É, a Tati está, por enquanto, a responsável por essa loja, né? Mas, logo, logo, a vontade é transformar essa loja o mais profissional possível, né, Tati? Mas, até o momento, a Tati tem esse trabalho muito bom, muito bom de acompanhamento, respondendo o povo, as pessoas escolhendo as almofadas. Eu quero essa, não, essa já está vendida. Ah, faz uma igual. Não, não tem igual, é única. É única. Ô, Rosane, são todas peças únicas. É único. E a Tati foi a pessoa que desenhou para a gente. Então, sempre tem que pensar, quem vai ilustrar os desenhos, né? Se não for um desenho da própria comunidade, das próprias mulheres, tem que ter alguém que vai ilustrar, né? Tem que ter a pessoa que vai cuidar da loja. Porque tem muita gente que pega imagem da internet para abordar e a gente tem que sempre lembrar que existem direitos autorais, né? E, assim, a gente criar os nossos próprios riscos, né? Os nossos próprios desenhos é muito mais bonito e artístico, né? Do que a gente copiar um trabalho de alguém. Então, se vai copiar, que coloque os créditos, mas sempre tentando criar seu próprio risco, né, Pathy? Eu acho até legal também. Outro dia eu vi um documentário de um grupo de mulheres que estão bordando e fazendo outros teares também no Vale do Jequitinhonha. E tinha um filho de uma delas que desenhava. Ele desenhava maravilhosamente bem. E aí é muito legal, porque você coloca lá frustração de fulano de tal nas suas lojas, onde você propaga o seu bordado, né? O seu produto, vamos dizer assim, e você ajuda que essa pessoa também cresça e que ela também se torne ilustrador. Ele pode ilustrar um livro, ele pode ilustrar várias outras coisas. Então, você fomenta o ganho de várias pessoas, da costureira, da mulher que vende agulha, que vende linha na sua comunidade. Então, você fomenta essa produção, né? Agora, eu queria convidar a dona madame Rosária para contar para a gente como que foi essa questão do bordado na sua vida também, né, Rosária? Foi muito interessante também ver você. Você ficava toda serelete aqui na aula. Ai, que lindo! Ai, estou bordando! Toda hora ficava feliz com os bordados que via. E a gente ficava muito feliz com essa sua atitude. Verdade. Nossa Senhora! É uma das aulas que eu mais gostava, né? Nessas oficinas que tinha aí na sede da Tati. Cada desenho maravilhoso que ela passava, que ela desenhava, que ela desenhava para a gente. Muitas vezes, eu já estava com pano para desenhar. Ela estava com outros meninos para desenhar e eu aflita para desenhar, para ela desenhar para me bordar. Sabe? Eram as horas felizes que a gente passava juntos aí. Mas, infelizmente, né, veio a pandemia e nos afastou. Afastou assim. Não contato nenhuma com a outra, mas no coração, está aqui no coração. E a gente fez muitas aulas, né? Exato. Pelo... Como é que é? Pela oficina, né? Não presencialmente, mas a Tati fazia e mandava para a gente. E eu aprendi muitos pontos com ela, né? Mas eu sinto muita falta mesmo de ter as amigas, todo mundo ali juntas, a gente contando o caso, rindo, aquelas horas felizes que a gente passava. As horas passadas, a gente nem via. Sabe? E dentro de casa, quando ela passa, que ela mandava os bordados, a gente ia lá pegar os artesanatos, os bordados. Era o dia mais feliz que eu tinha. Chegava para me mordar, né? Aquilo ali me distraía muito, né? E é uma coisa maravilhosa. E essa professora também, muito maravilhosa. Espero que um dia volte tudo outra vez como era antigamente. E a gente precisa disso. A gente precisa. A gente precisa ser feliz nessa altura da vida, nessa altura do campeonato. A gente precisa muito ser feliz. abraçar, beijar, atacar, sorrir. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Tudo isso volte, mas vai passar, se Deus quiser. As aulas dela maravilhosas. Dá bordo ainda em casa, viu? É. Rosária é a rainha do ponto matiz. O ponto matiz mais bonito é da dona Rosária. Oi? O ponto matiz mais bonito que eu conheço é o da dona Rosária. Oh, meu Deus do céu. Obrigada. Obrigada. Inclusive, quando a gente voltar, eu vou ensinar para vocês agora pintura de agulha. Quando a gente voltar, a gente vai aprender pintura de agulha, que é aqueles cachorrinhos que eu mandei para vocês lá no grupo, para a gente aprender a fazer as pinturas de agulha agora. acho que tem até um aqui, quer ver? Espera aí. Eu separei umas coisinhas aqui. Esses aqui, espera aí. Olha. Ah, que lindo. Maravilha. Maravilhoso. Vou aprender a fazer isso agora. Tem que comprar óculos novo? Como é que é isso, hein? Tem que comprar um óculos novo? Uma lente de aumento? Como é que é? Vai ter que atualizar o óculos, mas não é difícil não, Pathy. É mais um jogo de cores do que tamanho. Isso aqui é mais um jogo de cores, sabe? A gente vai aprender a usar essas cores. Ó, eu acho que as pessoas que tiverem mais dúvida, né? Assim, porque muita gente liga, liga para mim, liga aqui na sede, e quem atrapa as minhas de sinhar, quer vir fazer bordado aqui, quer vir fazer percussão, e às vezes a pessoa mora muito longe, né? Então, eu acho que esse nosso encontro aqui pode inspirar pessoas a fazerem algo nas suas próprias comunidades, né, gente? Esse que é o nosso intuito. Em qualquer lugar, pode-se iniciar um projeto. E, Pathy, isso, e aqui, só vou fazer um parênteses aqui. Se a pessoa, né, quiser aprender a bordar e estar longe da sede, o nosso canal no YouTube, né? Acessar todas as nossas... É, eu já ia falar isso. ...artesanato, música, estão lá no canal. Ah, então tá. Passei na frente. Não, desculpa. Não, você complementou, passou na frente, não. Eu já ia falar também desse canal, né? Do youtube.com, barra, você coloca uma barrinha, meninas de sinhar. Você que é idosa, você tem um pouco de dificuldade com respeito a isso, peça seu neto, seu filho, pra te mostrar. Marca um horário com ele, pra ele poder abrir as aulas de bordado. Lá tem todas as aulas, né? Procura a igreja mais próxima, pede o pessoal da igreja, a igreja que você frequenta, pra levar, pagar uma professora de bordado, pra ensinar você. Não, fique parada. Você já tem o não como resposta, tá? Agora a gente buscar o sim, buscar se mover, né? A vacina tá chegando, dos 80 anos pra cima, já foram vacinados aqui em Belo Horizonte. Então, vamos procurar continuar essa vacinação, confiar, né? que Deus vai nos abençoar e nos proteger, se ficarmos em casa, né? Com a proteção, usando máscara, o álcool, né gente? Não dá pra bobear, né? De jeito nenhum. Então, vamos nos preocupar com isso e esperar a vacina chegar, né? Com fé. Todo mundo vai ser vacinado com fé em Deus. O mais rápido possível, vamos torcer pra isso. E aí, eu agradeço a participação de todas vocês. Nós vamos finalizar com uma linda música da Rosária também, né Rosária? Se alguém quiser falar mais alguma coisa antes da Rosária cantar, também pode falar. Tá todo mundo aberto agora. Eu agradeço a Pathy, o carinho que ela tem com nós, porque o dinheiro paga tudo. Mas amizade e carinho, ninguém paga ninguém. São coisas que cada pessoa que passa pra outras pessoas e é o carisma que a Tati tem com nós. e agradeço também a Patrícia por nos solerar. E cada uma de nós é mais chata do que a outra. Mas nós amamos vocês todas. Nós amamos cada uma de nós, não como amiga, como irmã. Porque nós, quando está juntas, é como se fosse uma família que a gente está reencontrando e a amizade está construindo. Um beijo e um abraço no coração de vocês todos e todas. Eu agradeço a Pathy. Beijo, Pretinha. Ela é uma professora muito boa, muito carinhosa e eu gosto muito dela, muito das aulas dela. E agradeço a Patrícia por ter me dado muito apoio, me ajudou muito e me ajudou até hoje. E as minhas disseram, por tudo o que quiseram pra mim e por ter me dado muita força que ainda me dava até hoje. Eu gosto muito dela. muito saudade. Ai, que Deus. Graças a Deus. Obrigada, Sandrinho. Ai, ai, muito lindo. Não faz a gente chorar, não, Sandra? Quer falar na atividade? Na atividade está quase chorando aqui também. Não é a gente saudade de Tati? Não é? É verdade. porque desde que eu, pelo menos, entrei nesse projeto, eu estou vivendo juventude, né, desde criança e tudo, tudo, tudo eu estou vivendo. Então, eu estou sentindo muita falta, né, e eu agradeço a Deus por vocês, né, que dá pra gente essa oportunidade e que nós possamos estar aqui só esperando que venha de bom pra nós e pra vocês também. É isso. Amém. Amém. Isso mesmo, atividade. Ai, meu Deus. Quer falar alguma coisa, Rosária? Eu quero falar, Tati, um beijão no seu coração, um abração, sabe, tudo de bom pra você, viu? Você, nós, é tudo de bom, viu, professora linda, maravilhosa, maravilhosa, paciente, amiga, né, sai lá, isso aí é lá de longe pra vim dar esse prazer a gente, essa vida liberante, senão a gente ia bordar, não é mesmo? Então, agradeço, no fundo do meu coração. Não gosto de falar muito também, não, porque senão eu vou chorar. Minhas amigas aí também, eu vou cantar Flor Minha Flor, porque vocês, todas aí, são uma flor. Cada um aí é uma flor. Cada um aí, é uma florzinha linda, maravilhosa. Que bonitinha. Antes de você cantar, Rosária, eu lembro de uma marca que você deixou aqui no bordado. Eu tava fazendo uma risca que a Tati fez e tinha estrela. Aí eu disse assim, meu Deus, como que, qual é a estrela? Aí a Marinha falou assim, a estrela na Lua, que qual é a Lua? A Marinha falou assim, é branca. E você diz, ah, na atividade, faz a estrela da cor que você quiser, da cor que você quiser. A Lua é sua? Isso ficou marcada na minha mente. Errada ela não tá. Errada ela não tá. Toda vez que eu vejo a Lua, eu lembro da Rosária. É, eu tenho uns paradigmas, né, que eu bordado, por exemplo, às vezes a Tati fazia um desenho lá, aliás, aquela história do, da mulher sem rosto, né, a Tati fazia o perfil da mulher assim, com rosto sem rosto. Aí as meninas chegavam aqui com olho, com boca, com nariz, aí a Tati me olhou de vida, olha que legal, elas deram rosto. A minha filha ficou interessante. Você lembra disso, Tati? É porque os meus riscos eu coloco o olho, boca, nariz, eu faço só a silhueta. Aí chegavam as meninas, colocavam a boquinha, uma fazia um bocão vermelho, a outra fazia só um risquinho. Gente, outra coisa que eu achei linda, foi aquela, outra coisa que eu achei lindo, Tati, foi aquele, aquele bordado que você ensinou que fez os cabelos. Nossa, eu achei maravilhoso, gente. Cabelo afro, cabelo louro cacheado, cabelo negro cacheado, cabelo comprido, trança. Maravilhoso, uma toalhinha? Ah, que eu fiz foi na... Você fez na toalhinha? Maravilhosa, maravilhosa. E assim, com fé em Deus, nós vamos voltar, tá, gente? Só ter fé, na hora certa, Tati, já tá reservada pra nós, a Tati não vai pra lugar nenhum, não, vem pra cá. Eu quero agradecer a todos vocês, que são maravilhosos, que são inspiração pra gente, né? a Tati também é uma pessoa que inspira a gente a todo momento, a continuar, a perseverar, né? E vocês, meninas, são a razão da gente estar aqui lutando, tendo esperança, tendo sonhos de poder crescer. Então, eu quero falar a todas as nossas pessoas que vão assistir esse encontro, pra elas terem fé também, pra elas terem fé também, perseverar. Se quiser aprender abordado, entra no nosso canal do YouTube, né? Chama a gente, liga, a gente pode até mandar alguma menina dessinhar, depois da pandemia, pra poder ensinar alguma coisa, né, Tati? Porque a gente pode replicar essas professoras também. Então, a gente deseja boa sorte, e que todo mundo possa fazer alguma coisa, pra poder crescer, e sair da depressão, e poder movimentar, e ficar cada dia mais alegre. E agora nós vamos ouvir, né? A homenagem da Rosária, pra esse grupo de bordadeiras, né, Rosária? Flor, minha flor. Vambora, e um grande abraço pra todo mundo. Pra vocês. Flor, minha flor. Ai, que delícia. Flor, minha flor. Flor, vem cá. Flor, minha flor. Flor, vem cá. Flor, minha flor. Flor, vem cá. Flor, vem cá. O anão que tu me deste Era vivo e se quebrou O amor que tu me tias O amor que tu me tias Era o que se acabou O amor que tu me tias Era o que se acabou O amor que tu me tias O amor que tu me tias O amor que tu me tias Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.